Carpetx Express, olha só, tapetes maravilhosos, desenho Nepal por quantos artuários? Apenas 4 parcelas de R$ 42,50, é imperdível. Muito bacana, e olha, aqui é tudo preço sem surpresa, porque esse negócio de orçamento pelo telefone, muitas vezes é uma surpresa, chega no final não é nada disso, não é mesmo? Nada disso, aqui você solicita um consultor técnico da sua residência, sem compromisso, confira o preço final, pra você não ter surpresa. Você vai ter pele turco, você tem oriental, tem Nepal, tem muita coisa. Exatamente, olha que coisa linda esse pele aqui, 100% natural, maravilhoso. Venha buscar, porque é só aqui na Rua dos Americanos, 185, sem surpresa, e o telefone? É 3879-5177, preço de fábrica, direto para o consumidor. Sem surpresa, Carpetx Express. Venha.